Sabia que alguns alimentos coloridos podem ajudar na desintoxicação do organismo? Vamos descobrir quais são eles. Vegetais de folhas verdes, como espinafre e couve, são ricos em clorofila, que auxilia na eliminação de toxinas. Frutas vermelhas, como morangos e framboesas, são antioxidantes que também contribuem para a saúde. Além disso, alimentos ricos em fibras, como cenouras e maçãs, podem ajudar no processo de desintoxicação. Alimentos de cor roxa, como berinjela e uvas escuras, contêm antioxidantes e compostos que suportam a função hepática. Incorporar limão na água pode ajudar a estimular o sistema digestivo e fornecer vitamina C, importante para a função hepática. Lembre-se de manter uma hidratação adequada para ajudar na eliminação de toxinas. E não se esqueça de evitar alimentos processados e optar por opções frescas e naturais. Ah, e se você gostou de saber, deixe seu joinha e já salva para não esquecer.